E aí rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top E muito bacana nessa quarta-feira, o dia que antecede, obviamente, a atualização semanal da Rockstar Que acontece toda quinta-feira Vamos esperar aí se teremos alguma novidade Porque ontem mesmo ela fez uma mudança, né galera, no próprio jogo Ela fez uma alteração aí no próprio jogo pra melhorar, né, pra quem tá entrando no jogo Galera, quem foi o mais prejudicado é a galera do Xbox One Exatamente, tá? Que hora sim entra, hora sim era mandado expulso da sessão Olha só, agora passamos para a versão, né, antes era 1.53, agora é 1.54 É a nova versão do GTA Online que foi atualizado ontem pela Rockstar Vamos ver se teremos alguma novidade aí pra frente Galera, vou tá mostrando aqui, muita gente falando porque este problema da atualização Tinha afetado o GC2F Não tem nada a ver, está funcionando perfeitamente Então eu vou mostrar nesse vídeo pra quem ainda não sabe fazer E pra quem sabe também, ok? Vou fazer um método que a gente vai utilizar aqui a boate Duas garagens da boate Pode ser B2, B3, B4, Terrorbyte, B1, não importa Todas vão dar certo, ok? Estamos em uma sessão de convite Eu e o amigo que vai estar passando Mas também quem quiser fazer um método solo Vou deixar um cardzinho e no primeiro comentário fixado, ok? Galera, o que o amigo precisa fazer com este método aqui? Eu acho que eu nunca tinha trazido, tá? Não é novo Ele vai deixar primeiro, né, o status dele online Para que eu possa procurar aqui nos meus amigos Primeira coisa, ok? Depois, o que o amigo vai fazer? Ele está na sessão comigo, obviamente Olha só, galera, dá uma olhada que eu vou mostrar a parte do amigo aí Porque o outro método do serviço rápido está muito inconstante Então, o que ele vai fazer? Ele aperta Options, GTA Online, Serviços, Jogar Serviços Criado pela Rockstar, Missões E ele vai entrar num serviço titânico Isso também já funciona há bastante tempo, tá, galera? São vários métodos aí que estão funcionando O amigo vai ficar aqui, tá, galera? Até eu dizer para ele que ele pode sair do serviço titânico Tá bom? Fica aqui no lobby Vai mexendo no controle aí para não cair por inatividade Agora a minha parte Eu vou procurar o amigo aqui É, em Jogando Agora Vamos lá, vamos procurar ele aqui Tá? E a gente vai dar um Joy nele E a gente vai segui-lo para ver se o alerta está vindo rápido Olha só Tá aqui Vamos lá Confirmo para entrar Veio o primeiro alerta, cancelo Vou voltar lá E cancelo novamente Me aproximo da porta do elevador Vou clicar em qualquer entrada de garagem, tá? E assim que eu confirmar para entrar Eu vou seguir o amigo Eu vou colocar em câmera lenta na garagem 3 Olha só Confirmo Botão PS duas vezes Eu venho aqui Confirmo imediatamente esse alerta Veio o segundo alerta Escutei o primeiro Bum Para as nuvens Aí eu confirmo O alerta E a gente tem que ouvir os outros dois Bum Bum Para as nuvens Ok? A gente toma essa tela preta infinita Por alguns Segundos Né? E aí a gente tem que aparecer Dentro da garagem aqui da boate Sem um mini mapa Se vocês aparecerem lá no aeroporto Tem que fazer de novo, tá galera? Não deu certo Aí a gente vai lá para fora Ou pode entrar também aí no É... No lobby do serviço aí É... Que joga a gente aqui para fora Ou então Ligue para o mecânico aqui Tá galera? Olha só Eu prefiro sair Né? É... E aí A gente liga para o mecânico E solicita o veículo De qualquer garagem aqui da boate Eu vou solicitar da B3 Aonde Eu buguei, né? Para estar entrando Então tá aí, ó Pode ser qualquer veículo Eu solicitei aqui este revolter Ok? E agora a gente vai voltar com este veículo Para a mesma garagem Que a gente retirou Olha só Garagem 3 Tomou esse alerta aí, tá galera? Essa tela acinzentada Triângulo Ou Y Para quem é do Xbox One Tá? Às vezes pode ser que dá certo Então tem que repetir, tá galera? E às vezes não dá certo Cair aqui O que eu vou fazer já de uma vez Para estar adiantando o meu lado Tá galera? Eu vou solicitar o meu centro de operações móvel Veja ali que eu estou sem o mapa E o amigo também Já pode sair do lobby do serviço titânico Assim que a gente cai no limbo Ele já pode sair Olha só Abriu o mapa Ele apareceu ali agora O meu centro de operações móvel Então a gente vai agora Cometer O PT aqui Cancelando o CPF Para não falar outras coisas Por causa do YouTube Tá galera? E aí Olha só O que pode acontecer também Olha só O amigo, tá galera? Tem aquela garagem aqui Onde a gente pega veículos Basta ele entrar lá dentro da garagem E mandar um convite para a gente Porque Ele chamando a gente assim também Né? Olha aqui Ele vem aqui Convida Tá? E me convidou E é só eu aceitar O convite Do amigo do apartamento Ok? Simples Mas aqui ó Tá? Já mandou o convite Então eu aceito Tá? Por que galera? Quando a gente aceita o convite do amigo Né? A gente já sai aqui ó Com o minimapa desbugado E também Temos acesso a todas as armas Ok? Sem necessidade Tudo bem Então Agora eu vou solicitar o veículo Que está dentro do meu centro de operações móvel Solicitei uma moto Pode ser qualquer moto Qualquer veículo Que a gente vai estar perdendo O amigo vai sentar aqui Vai colocar Vai apertar o option Option ou start Vai ficar lá Eu chego na traseira Coloco setinha da direita O amigo é expulso Ele já pode sair lá da opção de option Ou start Vou afastar a moto um pouco E vou chegar aqui ó Próximo da bolinha Vou colocar em cima do personagem do Franklin Umas três vezes Cancelo Tá? E vou na bolinha azul Clico para entrar sozinho Aperto setinha para baixo Ou analógico direito para cima Solto os dois ao mesmo tempo A gente vai tomar esse alerta A gente cancela E a gente cai no limbo Se não der para fazer isso Tá? Só seguir qualquer jogador Com modo de mira diferente Então O primeiro veículo Está aqui Moda de insano Que eu trouxe ontem Do DMO Com cores internas Moda de Até publiquei o vídeo aí Tá galera? É... O primeiro veículo Já está dentro do meu caminhão E já é meu Tá? O amigo já devolveu o veículo E já solicitou Um segundo veículo Porque é massivo Este método Tá galera? Continua funcionando Perfeitamente Então Eu vou solicitar Outra moto Ou qualquer veículo Que você queira Tá? É... Que a gente vai estar perdendo Ok? Solicitei então Uma Sanches Que estava dentro Da minha garagem Da B2 B3 Ou B4 Se não me engano O amigo vai repetir O mesmo processo De ficar lá no start Ou no option Ele foi expulso Veja que eu confirmei Né? Essa moto É... O veículo Que está ali dentro Foi para a vaga Desta moto Ok? Faço o mesmo processo Cancelar no Franklin Clico para entrar sozinho Analógico direito Para cima, né? Setinha para baixo Analógico direito Para cima A gente cancela O alerta Cai no limbo E é só entrar Novamente no veículo Com triângulo E Y Ok? E BAM! Tá aí Não posso deixar de dizer É... Então galera Tá aí funcionando Perfeitamente 100% Mesmo depois Desta atualização Né? Que a Rockstar Colocou no jogo No GTA 5 Tá galera? Ela colocou aí Agora é 1.54 Ok? Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Dessa dica Tá? É só mesmo para mostrar E like no vídeo É a única coisa Que eu peço E a qualquer hora A qualquer momento Que houver alguma novidade Ou não O canal Capitão Caverna Sempre estará trazendo Para vocês Obrigado Fiquem com Deus E até a próxima Rapaziada Valeu demais Galera Tamo junto Tchau